O lançamento do 33º Festival do Inverno e da Semana Cultural Italiana aconteceu em Vale Vêneto. Os eventos acontecerão do dia 22 a 29 de julho. Olha, nós temos mantido o mesmo formato do festival porque achamos que já é um formato de sucesso. Então, teremos menos oficinas esse ano devido à redução de orçamento, mas continuamos com as oficinas em instrumento, canto e educação musical. As oficinas de musicalização infantil para as crianças da comunidade. O curso de formação continuada para professores de educação básica. Temos ainda o encontro de orquestras jovens, os projetos sociais em música, que já será o quarto ano. E os recitais dos professores às 19h, recitais de alunos ao meio-dia. No sábado, o concerto da orquestra do festival. No último domingo, o concerto de encerramento em Santa Maria. E ainda durante a semana a gente faz a seleção para o intercâmbio com a Universidade da Geórgia nos Estados Unidos. Então, tudo isso vai acontecer durante uma semana. O Festival Internacional de Inverno reúne alunos, professores e instituições de vários países que participam de uma semana de aperfeiçoamento musical e integração com a comunidade. Bem, esse evento acaba movimentando toda a nossa comunidade, todo o nosso município que é pequeno. Ele traz, para vocês terem uma ideia, praticamente a nossa população inteira, em termos de turista, por dia aqui. O nosso município tem 2.700 habitantes. E é mais ou menos essa população que a gente estima que passa por aqui por dia durante o festival. Então, só aí já dá para ver a dimensão que é o festival para o nosso município. Ele acaba gerando toda a nossa economia. Ele acaba levando a nossa cultura italiana, a nossa gastronomia, a nossa religiosidade para o Brasil e para o mundo, né? Ele nos traz aqui turistas de vários lugares que acabam retornando em outras oportunidades para conhecer melhor todo o nosso município. Então, ele tem uma importância aqui porque ele vive, a comunidade vive o festival, vive a Semana Cultural, praticamente a partir do seu lançamento até o seu final. Então, até o final de julho, a comunidade de Valevento, o município de São João de Polesne, vive intensamente o festival de inverno e a Semana Cultural. A comunidade de São João de Polesne, vive o festival de inverno e a Semana Cultural.